Olá, bom dia! Grupo de trabalho de combate a fraudes no seguro defeso bloqueia 58 milhões de reais de pagamentos suspeitos. Ministro de Minas e Energia visita o Amapá hoje para acompanhar a investigação sobre o novo apagão no Estado. E veja também, estudantes que se preparam para o Enem já podem contar com orientações e conteúdos que estão disponíveis no site da prova, inclusive na língua brasileira de sinais. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visita o Amapá nesta quinta-feira para acompanhar a investigação sobre as causas da nova interrupção no fornecimento de energia elétrica para o Estado, ocorrida na noite da última terça-feira. O corte foi causado pelo desligamento de um transformador da subestação de Macapá e da usina hidrelétrica Coaracy Nunes. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Ministério informou que a recomposição do fornecimento de energia ao Estado do Amapá estava ocorrendo de forma gradual e já estava em 80% quando houve a interrupção. De acordo com o operador nacional do sistema, a instabilidade ocorreu na última terça-feira, às 8 horas e 27 minutos da noite. Quando foi iniciada a retomada da energia, mais dois desligamentos foram verificados. A recomposição foi iniciada novamente às 9h26 da noite, chegando ao patamar atual de geração. Desde o dia 3 de novembro, em que a explosão de um transformador provocou o apagão no Estado, o governo adotou ações para a retomada do fornecimento de energia no Amapá, como o uso de geradores. E nos próximos dias, novos equipamentos chegarão à capital Macapá para fortalecer o sistema. Além disso, nesta semana, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu contratar até 60 megawatts adicionais de geração local de energia em caráter temporário para garantir o fornecimento à população. A contratação será feita pela Eletronorte a partir de geradores a diesel. Até o momento, já foi autorizada a geração de 120 megawatts de energia elétrica adicionais. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que 47 unidades geradoras vão iniciar a operação até o dia 21 e um segundo transformador deve entrar em operação até o dia 26. Ainda segundo o Ministério, as responsabilidades serão apuradas com rigor pelos órgãos competentes. Hoje, o presidente Bolsonaro, o vice-presidente e ministros se reúnem em mais um encontro do Conselho do Governo. Glauco de Queiroz traz as informações para a gente. Olá, Glauco. Bom dia para você. Olá, Manuela. Bom dia para você. Bom dia a todos. Será a 39ª reunião do Conselho de Governo, que é coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro e formado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, ministros e também presidentes de estatais. Esse grupo reúne para definir as estratégias e prioridades do governo federal em cada área. E logo mais ao meio-dia está marcada aqui no Palácio do Planalto uma cerimônia em comemoração ao dia da bandeira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A bandeira nacional foi criada em 1889, aí logo após a proclamação da República e desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste de Bré. Manuela, com você. Muito obrigada, Glauco. Produtores rurais de flores de Goiás participaram da maior distribuição de títulos de terra da história do Estado. Milhares de assentados agora moram e produzem na própria terra. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos documentos. Adão mora com os pais no assentamento Bom Sucesso na área rural de Flores de Goiás. Há 14 anos eles trabalham na terra, sem o documento de posse. Agora, prestes a receber o título, Adão faz planos de aumentar a produção para ajudar a família. Meus planos é fazer um prantio de maracujá grande, um prantio de mandioca, coisas que venham a dar renda para a gente. Os planos do Adão estão mais próximos de se tornar realidade. Ele e mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos da reforma agrária, localizados em Goiás, receberam documentos de propriedade rural. Não existe satisfação para um pai, para uma mãe, sabendo que o suor do seu rosto, o seu trabalho, vai ser revertido para aqueles que o sucederem aqui na terra. Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. Nós estaremos aqui também dando assistência técnica para vocês, para que vocês possam produzir, ter renda. Além dos títulos rurais, foram anunciados quase 3 milhões de reais em investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos em Goiás. Também foi inaugurada uma antena na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai levar a internet Wi-Fi de graça para os moradores da região. Já são 12.500 pontos no Brasil, 145 pontos só aqui no estado de Goiás. E vamos seguir em frente, presidente. Vamos cobrir esse Brasil de internet. O Brasil vai doar 8 milhões e meio de reais para a Aliança Global para Vacinas e Imunização, da qual faz parte. E para que possam chegar mais rápido à população, a Anvisa aprovou medida para agilizar a análise do registro das vacinas. A nova norma permite que as empresas enviem os dados técnicos sobre os testes das vacinas de forma contínua. Assim, não será necessário apresentar todos os documentos de uma vez só à Anvisa, como ocorre hoje. Para que a gente já possa fazer a análise e já colocar as nossas considerações, nossas dúvidas. E a gente acredita que se a gente conseguir avaliar uma grande quantidade de documentos antes do pedido formal de registro, o tempo para a análise do pedido de registro vai ser menor. A mudança só vale para vacinas contra a Covid-19 em fase avançada de testes. Hoje, no Brasil, quatro atendem a este critério. A Coronavac e a vacina de Oxford, que já começaram a enviar partes da documentação exigida, segundo a Anvisa, e as vacinas da Pfizer e da Janssen. Não dá para a gente flexibilizar para todo mundo. Para a gente ter uma resposta mais rápida, a gente decidiu, então, focar em vacinas para a Covid-19. Quanto mais pacotes mandarem antes, mais rápido a gente consegue concluir a análise. A Anvisa também reforça que a medida não interfere na segurança do processo de aprovação das vacinas. A gente não está abrindo mão de nenhum critério técnico e nada do rigor científico que é necessário para aprovar uma vacina aqui no Brasil. O que a gente fez foi otimizar a forma com que isso é pleiteado para a Anvisa. E para tentar garantir o quanto antes uma vacina segura para a população, o Ministério da Saúde se reúne essa semana com laboratórios de outras vacinas, como a Sputnik V da Rússia e a Covaxin da Índia. O governo federal também fez a doação de R$ 8,5 milhões para a Aliança Global para Vacinas e Imunização. O grupo é um consórcio de diversos países para acelerar as pesquisas científicas de vacinas contra a Covid-19. O número de brasileiros que fumam caiu. Por outro lado, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE traz informações sobre a saúde da população. Os dados mostram que mais de 40% dos adultos não praticam atividade física regularmente e mais da metade dessa população teve diagnóstico de pelo menos uma doença crônica no ano passado. O estudo relacionou o estilo de vida e doenças crônicas não transmissíveis. Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo e o excesso de alimentos ultraprocessados estão entre os hábitos que mais impactam na saúde. Tudo isso influencia no desenvolvimento das doenças, aumentam as chances de a gente desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, muitos tipos de câncer. Entre os 159 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, o IBGE mostrou que cerca de 66% consideraram ter saúde boa ou muito boa. Pouco mais de 28% avaliaram a própria saúde como regular. Já para 5,8%, a saúde está ruim ou muito ruim. No ano passado, 26% dos homens indicaram fazer uso abusivo de álcool. Entre as mulheres, foi 9%. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, os homens conseguiram mais do que as mulheres praticar o mínimo desejável em atividade física. E quando a gente fala em atividade, não são só os exercícios físicos, quanto também as tarefas domésticas, os deslocamentos e o trabalho. Cerca de 40% da população adulta analisada foi classificada como insuficientemente ativa. Praticar, às vezes, 150 minutos por semana, para algumas pessoas, beira o impossível. Então, ou seja, talvez se você praticar a metade da metade desse tempo, mas você conseguir ter uma regularidade, já vai ser muito melhor do que aqueles que não praticam nenhum tipo de exercício. O INSS bloqueou pagamentos de mais de 20 mil contas do seguro-desemprego de pescador artesanal, que apresentaram indícios de fraudes e irregularidades. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu. Bom dia. Mais de 58 milhões de reais que seriam destinados ao pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal foram bloqueados. Isso porque o grupo de trabalho que detecta e previne fraudes encontrou possíveis irregularidades. Mais de 55 mil parcelas do chamado seguro-defeso foram suspensas em 20 mil contas. Os resultados foram apresentados no Encontro de Integridade e Combate a Fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Participaram do grupo de trabalho, participam do grupo de trabalho Polícia Federal, Governo Federal e a Dataprev. Até o momento, todas as medidas adotadas pelo INSS para prevenir fraudes possibilitaram a economia de 3% do total de gastos com pagamentos de benefícios em um ano. Voltamos com você, Manu. Muito obrigada, Tiago. Carros de luxo, casas, joias, tudo que é apreendido do crime organizado agora se transforma de forma mais rápida e eficiente em recursos para os cofres públicos. 94 leilões já foram realizados em apenas um ano e devem gerar mais de 200 milhões de reais. Os bens apreendidos do crime organizado, jogo do bicho e tráfico de drogas, por exemplo, renderam 35 milhões de reais aos cofres públicos. O objetivo da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que se tornou a responsável por regular a venda de bens apreendidos do crime, é ultrapassar a marca de 100 leilões até o fim deste ano em todo o Brasil. Uma novidade é que o governo federal assumiu também a administração de empresas confiscadas de criminosos. São postos de combustíveis, lojas de conveniência, escritórios de assessoria e contabilidade, como aconteceu na Operação Rei do Crime recentemente. Só neste caso, são 730 milhões de reais sob custódia do governo. Para o ministro da Justiça, a descapitalização das organizações criminosas, além de devolver os recursos à população, tem relação direta com a redução da criminalidade. Por isso, os esforços agora são para dar ainda mais força ao trabalho, com a criação de uma agência específica. Uma rede estruturada, e daí a importância dessa última conta, que é uma agência especializada em recuperação de ativos, e uma rede cooperativa integrada de sistema, seja no território nacional, seja em um ambiente de cooperação internacional. Tem novidade para quem está se preparando para o Enem. Há pouco mais de dois meses do exame, os estudantes podem contar com orientações e conteúdos que já estão disponíveis, inclusive na língua brasileira de sinais. Acessando o site do Enem, na página do participante, os mais de seis milhões de inscritos para o exame podem acessar provas e gabaritos das edições anteriores, além de uma matriz de referência que determina o que será avaliado em cada área do conhecimento. Também tem orientações sobre a redação, com dicas sobre a estrutura do texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Por meio da plataforma Videoprova, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em Libras. O Enem 2020 está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem para a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e nos vemos amanhã. Tchau!